É porque estamos treinando a semana toda aí E a gente está com um desfalto muito grande Jogar com um zagueiro não é fácil Ontem a gente tem que implementar ali um 6-3 É meio complicado Pode dar certo, mas também é um risco muito grande A gente nunca jogou assim E eu não quero entrar para arriscar Eu quero entrar para ganhar, sempre Então independente de qualquer coisa Se der negativo até horas antes do jogo, vai para o jogo E vou passar a escalação É tanto que eu não vou dar a escalação hoje ainda Eu espero que esse resultado de exame Até o final da tarde, na pouca da noite Que chegue na clínica A gente vai até a clínica fazer E aí, diante de tudo isso aí Pode se preparar, psicologicamente Beleza? E a programação o Celso Simão vai passar para vocês Para que a gente possa já começar Fazer um treinamento amanhã Pela manhã e no sábado pela manhã Viu Celso? Rapaziada, independente do jogo De ter o jogo ou não amanhã A gente vai fazer um treino Regenerativo amanhã pela tarde da manhã Isso aí não vai prejudicar em nada Se alguém for para o jogo Muito pelo contrário Vai dar uma ativação Porque essa situação do antibiótico Ele já tem muita água Entendeu? Tem gente que, mesmo perdendo massa magra Mas ganha Massa magra, eu digo músculo Mas ele ganha uma gordura Porque já tem água, antibiótico Já tem muita água Então o treino amanhã é bem, bem alático É um treino mais aeróbico E se der negativo Ele pode ir para o jogo Sem problema nenhum E pode jogar Tranquilo? Então a gente treina amanhã de manhã Eu venho, não tem problema nenhum Graças a Deus que eu já Cheguei esse trem também, né? Mas a gente não pode brincar Mas eu venho amanhã E sábado de manhã também A gente treina Tranquilo? Independente de quem Por exemplo, for para o jogo Mesmo indo para o jogo Vai ter o treino sábado também Até para a gente recuperar Esses oito dias, nove dias Que vocês estão perdendo aí Está tranquilo? Se alguém tiver alguma dúvida Atira logo Oito e meia no campo Para a gente mais cedo Começa, mais cedo a gente termina No máximo até Umas nove e meia, dez horas Já finalizou tudo Uma horinha de trabalho Está bom? Aí na semana que vem A gente faz a programação globalizada Para todo mundo O grupo todo Vai estar todo mundo liberado E torcer para que ninguém ali Se infecte Para estar todo mundo junto Beleza, guarda isso inteira